Eu já não quero mais, vou deixar pra trás, todo o seu carinho E eu quis fazer demais, não dá pra voltar atrás, porque virou espinho Abri a janela do quarto sozinho, mas uma vez eu estava sem sono Quase acordei a família do vizinho, gritando bem alto esse abandono Mas quem pediu pra se dedicar assim, mas quem falou que não ia ter fim Só Deus sabe o que é bom pra mim, e isso eu tô confuso, eu sinto um fininho Eu lembro dela mandando mensagem, eu lembro dela chamando de amor O corpo dela era uma viagem, viramos a página então acabou Era tipo chocolate quente, mas no friozinho esquentando a gente O corpo de fogo, amor inconsequente, uma história de adolescente Vou flutuar nesse sonho, não vou ser tão menonho Vou passar a acreditar, eu vou passar bem do seu lado E sem lembrar do passado, eu só quero lembrar que eu já não quero mais Vou deixar pra trás, todo o seu carinho Como eu